Tá tudo pronto e os gigantes da bola voltam a campo em busca de mais uma vitória e mais um show de gols do Campeonato Regional de Palmópolis, edição 2015. Só a vitória interessa e quem perder se complica. Eu sei que vou, vou do jeito que eu sei. Quinta rodada do Campeonato Regional de Palmópolis, edição 2015. Apoio, Prefeitura Municipal de Palmópolis, construindo juntos para todos. Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, secretário Alain Dantas. Assessoria de Imprensa, com Natan Alves. Realização, Liga Desportiva de Futebol de Palmópolis. Vamos torcedor agitar o Estádio Municipal de Palmópolis e as equipes em busca de mais uma vitória. Quinta rodada do Campeonato Regional de Palmópolis, edição 2015, é aqui. Shopping. Obrigado.